Eu tô sozinho no meu quarto Tô chorando um rio E no meu peito tá gritando Tá tudo vazio Não sei se eu volto O mundo dá volta Se quiser voltar agora Então fecha o patinho Eu tô sentado na minha cama Olhando da janela Tô na sofrência Uma surpresa Eu vi o carro dela Então vou lá Acho que quer voltar Espera meu benzinho Que eu tô saindo já Quando cheguei lá no portão Ela me viu Se assustou Ligou o carro E saiu Desgraçada Só queria meu wi-fi Sem vergonha Olha o que a pilantra faz Peguei ela no pulo Só respondendo os grupos Ligou o carro Foi embora E me olhou pra trás Ai que mulherzinha hein Ai que mulherzinha hein No meu quarto Tô chorando rio E no meu peito Tá gritando Tá tudo vazio Não sei se eu volto O mundo dá volta Se quiser voltar agora Então fecha o patinho E eu tô sentado na minha cama Olhando da janela Tô na sofrência Uma surpresa Eu vi o carro dela Então vou lá Acho que quer voltar Espera meu benzinho Que eu tô saindo já Quando cheguei lá no portão Ela me viu Se assustou Ligou o carro E saiu Desgraçada Só queria meu wi-fi Sem vergonha Olha o que a pilantra faz Peguei ela no pulo Só respondendo os grupos Ligou o carro Foi embora Nem olhou pra trás Desgraçada Só queria meu wi-fi Sem vergonha Olha o que a pilantra faz Peguei ela no pulo Só respondendo os grupos Ligou o carro Foi embora Nem olhou pra trás Malandra veio aqui Roubar o wi-fi Sem vergonha Olha o que a pilantra faz Peguei ela no pulo Só respondendo os grupos Ligou o carro Foi embora Nem olhou pra trás Acho que eu vou mudar essa senha E aí Olha o que a pilantra faz O carro